A produção da indústria nacional teve alta de 0,3% em novembro, depois de registrar taxas negativas nos três últimos meses. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o total da indústria recuou 2,5%. Com o desempenho positivo de novembro, o indicador acumulado nos 11 meses do ano passado ficou em 0,4%. 18 setores pesquisados pelo IBGE registraram crescimento na produção na passagem de outubro para novembro. Destaque para a produção de máquinas e equipamentos com alta de 4%.